Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia treze de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Além de escola ICI, novo PAC prevê unidades de saúde e ônibus para Três Lagoas. Já nela, a parte da área movimenta Legislativo e vereadores Tonhão e Marcos Bazé filiam-se ao PSDB nesta quarta-feira. Os servidores estaduais protestam contra desconto de 14% em salários de aposentados e pensionistas. Vereadores cobram mudança de direção das ruas Yamaguti Canquite e João Gonçalves de Oliveira. O setor da construção civil segue estável com perspectiva de crescimento. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Senac, vamos falar sobre os cursos oferecidos pela instituição. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Queremos falar de uma mulher que invadiu uma escola, jogou pedra em meio mundo e foi presa pela polícia militar. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O Sindicato Rural de Três Lagoas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com cursos de capacitação em aberto para o mês de abril. Detalhe, cursos gratuitos. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a Recene Notícias. Hoje eu trago uma reportagem especial sobre as causas e os efeitos da gravidez na adolescência. Em instantes, você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira, seis horas e trinta e três minutos, agora seis e trinta e três. Agora a gente acompanha a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira será de céu ensolarado e aumento de nuvens durante a tarde. A previsão não aponta chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima poderá chegar a trinta e oito graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e cinco graus e a temperatura máxima de trinta e seis. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e cinco. Inocência tem mínima de vinte e dois e a máxima de trinta e seis. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e sete graus e a temperatura máxima deverá ser de trinta e quatro. Antônio Luiz e a temperatura e a umidade relativa do ar como que está nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também você que tá ligadinho aqui no nosso RCN Notícias e uma quarta-feira meiuca de semana aí com vinte e cinco graus é a temperatura e umidade relativa do ar já baixa viu? Cinquenta e quatro por cento Ana. Olha. É, vamos ter um daqueles dias principalmente porque abrindo aqui a janela pro céu de trevas lagos a gente vê que não tem nenhuma nuvem aquele famoso céu de brigadeiro e vai ser quente né? Eu acho que vamos se despedir do verão aí com aquelas temperaturas lá em cima ainda mais que vem aí o essa essa onda de calor Ana tem tem notícias sobre isso? Pois é Totó, eu estava comemorando que é só ser essa semana né? Essa onda de calor mas não gente, ela vai se prolongar pra próxima semana também viu? É gente prepare-se viu? Porque a próxima semana vai continuar muito quente inicialmente a previsão né? Era de que somente nesta semana tinha essa onda de calor mas agora não. As previsões confirmam uma nova onda de calor pra próxima semana e a previsão do centro de monitoramento do tempo e do clima pra esta quarta-feira então indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens. Ainda as temperaturas sobem rapidamente durante o dia e uma massa de ar seco contribui para ocorrência de baixos valores de umidade relativa do ar entre 15 e 35 por cento. Olha gente a umidade relativa do ar hoje em Mato Grosso vai baixar tanto que vai ficar entre 15 e 35 por cento sendo que o recomendado né? Pela organização mundial da saúde é até 60 por cento acima de 60 por cento né? Abaixo de 60 por cento já é considerado a umidade muito baixa. Segundo o órgão não se descarta a possibilidade de chuvas viu? E pontualmente podem ocorrer tempestades em algumas regiões aqui do estado principalmente na região central na norte, nordeste e pantaneira. Em Campo Grande a quarta-feira inicia com 26 graus e a máxima vai chegar aos 34. Os termômetros em dourados marcam 29 inicialmente e vão chegar a 38. Aqui na região do Bolsão então Paranaíba né? Nós vamos ter máxima de 35 e aqui em Três Lagoas a máxima deve chegar aos 38 graus e a sensação ela ultrapassa né? Ontem por exemplo nós tivemos sensação de 40 graus é muita coisa gente é muito quente faz aí 38, 37 tem sido assim dias insuportáveis Antônio Luiz e se você achou que ia acabar agora prepara viu meu amigo porque olha próxima semana vai ser mais a onda de calor vai continuar maior ainda né? Vai atingir todo o estado Nossa tem que se preparar para isso gente é aquelas dicasinhas que a gente fica falando sobre hidratação sobre proteção da pele com com protetor solar né? Isso tem que ser usual ainda mais ainda nesses dias aí. A gente sai no sol assim sem proteção sem blusa de mão quando você retorna falando meu Deus tá pegando fogo. É verdade. E fica com aquela sensação de corpo quente o dia todo né? Ontem eu saí por por pouco tempo eu andei duas quadras aqui no era onze onze e meia mais ou menos. Nossa que coisa horrível. É muito quente mesmo. Eu fico imaginando as pessoas que tem que trabalhar nesse sol aí debaixo do tempo o tempo todo tem que ter essa proteção mesmo tem que se prevenir. Muito quente gente. Seis horas e trinta e oito minutos agora seis e trinta e oito. Vamos de informações agora do setor policial. Nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo aí as ocorrências do setor policial pra gente e a gente já começa falando a respeito de uma mulher de trinta e seis anos que foi presa após invadir uma escola particular e causar tumulto Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, foi ontem na parte da tarde. Essa mulher de trinta e seis anos acabou sofrendo um surto, invadiu uma escola particular ali no bairro Jardim Alvorada, na rua Egidio Tomé. Dentro desse colégio passou a jogar pedra em funcionários, em pessoas que passavam pela rua, veículos, fez um verdadeiro tumulto dentro dessa escola. A Rádio Patrulha da Polícia Militar foi chamada junto com a Força Tática. Força Tática chegou primeiro e fez a abordagem da mulher. Durante checagem aos documentos dela, foi possível descobrir um mandado de prisão contra essa mulher, expedido pela Vara de Justiça da cidade de Paranaíba. A mulher recebeu voz de prisão, foi trazida aqui para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde acabou sendo presa e está aguardando aí para ser levada para o Presídio de Segurança Feminino, aonde vai aguardar pela decisão da Justiça. Se vai cumprir a pena na qual foi imposta pela Justiça de Paranaíba, aqui mesmo, entre as aguas, ou se será levada lá para Paranaíba e vai aguardar aí pela GEPEN, a Agência Penitenciária de Mato Grosso do Sul, para fazer o transporte, caso seja assim definido pela Justiça. Agora, Ana, fora essa ocorrência, tivemos um dia tranquilo e durante esse período de 24 horas, o que tivemos bastante foi registros e ocorrências de furto, aonde a polícia foi chamada para averiguar possíveis casos de furto em residências e comércio. Um dos furtos teria sido registrado em um comércio na área central de Três Lagoas, uma conveniência que está onde funcionava uma conveniência e agora está fechada para locação ali no cruzamento da Capitão Lento Mancini com a Eulvira e o Mário Mancini, aonde as pessoas teriam passado pela via e verificado que uma pessoa estaria arrombando o local para fazer o furto de fiação elétrica. A polícia militar foi no local, mas ninguém foi preso, não havia ninguém fazendo furto a essa localidade. Já durante essa madrugada, por volta de 1h30 da manhã, a polícia militar foi chamada para comparecer lá no bairro Vila Peloto, aonde uma denúncia no telefone 190 daria conta de que quatro pessoas estariam fazendo furto a uma residência na rua 28. Os policiais foram até o local, mas não encontraram nenhum suspeito e nenhum indício de furto ou de arrombamento. Agora fica esses casos aí que parecem estar dando uma amenizada, da Ana, de furtos a residências e comércios, arrombamentos que dias atrás aí acabou dando prejuízo e dor de cabeça para comerciantes e moradores de Três Lagos e o que vemos aí parece que está vendo uma redução, está tendo uma redução nesses números, parece que a criminalidade está dando uma tranquilidade para a sociedade após ações da polícia militar e da polícia civil para coibir esse tipo de crimina. Exatamente, né? Isso já é resultado desse trabalho das polícias aqui de Três Lagos, da própria sociedade civil organizada também, que adotaram aí algumas estratégias para combater esse índice de criminalidade na área central, isso é muito bom e a gente espera que cada vez mais esses índices possam reduzir, inclusive zerar se for o caso. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, seis horas e quarenta e dois minutos agora, seis e quarenta e dois. A gente fala agora sobre trânsito, né? Porque diariamente a gente tem falado aqui a respeito de acidentes de trânsito, muitas pessoas que não respeitam a sinalização e olha só, gente, duas ruas aqui em Três Lagos que constantemente tem sido alvo de reclamações, de polêmicas por conta da quantidade de acidentes registrados nesses locais e até por conta da movimentação de veículos nessas ruas, que é a Yamaguchi Canquite e a João Gonçalves de Oliveira motivou vereadores solicitar melhorias nessas duas vias. Os moradores, inclusive, cobram, gente, a mudança de direção, tanto na João Gonçalves de Oliveira quanto da Yamaguchi Canquite. Acompanhe a reportagem. As duas ruas constantemente são temas de debates na Câmara Municipal. Na sessão desta terça-feira, o assunto voltou a ser discutido. Desta vez, o vereador Antônio Embeck Jr., o Tonhão, líder do prefeito na casa, falou sobre a necessidade da rua Yamaguchi Canquite ter uma atenção especial. Eu voltei a reforçar o nosso compromisso com relação a questões do trânsito. Então, nós temos um problema muito sério da Yamaguchi Canquite. É uma rua de acesso extremamente movimentada e que a gente precisa ter uma atenção especial. Conversei com o secretário de infraestrutura e com o diretor de trânsito, pedindo para que elaborasse um estudo, para ver o que pode ser feito ali ou até utilizar uma via paralela para desafogar um pouquinho do trânsito. A gente vê que mesmo tendo faixas de pedestres e colocados lombadas lá, quebra-molas, isso não foi ainda resolvido. Eu passo por ali muito, passo por ali direto e, sem contar, a gente recebe também a reclamação. Então, a Yamaguchi Canquite, o nosso secretário assumiu o compromisso de dar uma solução. A rua Yamaguchi Canquite é uma via importante de acesso do bairro ao centro e vice-versa. Ela dá acesso, inclusive, para a unidade de pronto atendimento 24 horas à UPA e também é uma via de acesso para a Brasilândia e para Campo Grande. Por esse motivo, a movimentação de veículos é muito intensa. A dona de casa, Dayuda Azevedo, é favorável que a rua Yamaguchi Canquite seja transformada em mão única de direção. Está movimento demais aqui. Tem vezes, tem hora que a gente tem que parar e ficar quase meia hora para atravessar a rua, que é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Hora de almoço, a de manhã, hora de tudo para o trabalho, é aquele, a tarde, é um movimento terrível. Você vai ter paz, dá para uma hora, duas horas da tarde e à noite é a mesma coisa. Então, fica assim do jeito que vai fazer, vai dar muito certo, muito certo mesmo. Outra rua que tem registrado muitos acidentes é a João Gonçalves de Oliveira, via lateral ao quartel do Exército. Vários acidentes, inclusive com mortes, já foram registrados nesta rua. Com o asfaltamento da Jari Mercante, a rua que passa bem ali atrás do quartel, exatamente, está tendo um movimento e um fluxo de veículos enorme, já ocasionando, inclusive, alguns acidentes. A resposta positiva é que o diretor de trânsito já disse que ali já está no estudo e vai ser colocado um semáforo. Mas a gente entende que tem vários pontos da cidade que precisam ter um estudo maior, porque a cidade está sendo muito asfaltada e automaticamente as vias ganham uma velocidade, os carros imprimem uma velocidade muito alta nessas vias, ocasionando aí acidentes e colocando em risco a vida de algumas pessoas e até de animais. Mas é importante mencionar, e eu deixo claro aqui o meu posicionamento, eu, particularmente, sou totalmente contra a lombada, quebra-mola. Eu acho que a gente tem que trabalhar com semáforo, a gente tem que trabalhar com rotatória e, às vezes, a gente tem que trabalhar com radar, porque só assim a população vai se conscientizar. Não é que é uma fábrica de multa, basta você andar na linha. Se você andar dentro da velocidade permitida, você não vai ser multado. Se ali é 40 por hora, 50 por hora, anda dentro da linha que não vai ter problema. Agora, a gente não pode colocar muita quebra-mola, quebra-mola e lombada na cidade toda, porque você vai em outros centros, como Campo Grande, Ribeirão Preto, Bauru, você quase não passa por um quebra-mola. Diferente daquela faixa elevada que tem imposto de saúde, unidade de saúde, escola, ICI, isso eu estou totalmente favorável. Então, a gente tem e a gente espera que seja logo colocado esse semáforo na Jari Mercante com a João Gonçalves de Oliveira e que a Yamagut Canquite seja feito um estudo e que a gente tenha medidas efetivas ali para aliviar o trânsito e também colocar com qualidade melhor a segurança dos pedestres. Tá aí, né, gente? Realmente precisa ser feito algo nessas duas ruas, porque a movimentação é muito intensa na Yamagut Canquite, na João Gonçalves de Oliveira, a gente constantemente tem falado sobre esse assunto, né, sobre a necessidade de mudar a direção dessas vias. Por exemplo, na João Gonçalves de Oliveira, quantos acidentes já foram registrados nessa rua que passa a lateral ali ao quartel, né? Muitos acidentes de trânsito. É uma rua muito estreita e aí tem o estacionamento, é, mão dupla, como que faz, né? Quando você precisa desviar de um veículo que está estacionado, você acaba invadindo a outra faixa e muitos acidentes têm sido registrados nessa rua. Então, a Prefeitura, né, o Departamento Municipal de Trânsito precisa realmente fazer um estudo para analisar o que dá para ser feito, o que pode ser feito, transformar essa via em mão única, já que outras ruas ali foram pavimentadas, né? Hoje, a justificativa anterior é de que não se dava para pavimentar, não se dava para transformar algumas ruas em mão única, porque as vias paralelas não eram pavimentadas. Agora, não, a realidade é outra, essa região da cidade está praticamente toda pavimentada, né? Então, algo precisa ser feito. Segundo o vereador Tonhão, o semáforo será instalado ali no cruzamento da João Dantas com a Jari Mercante, ali no final do quartel, né? Naquela baixada, porque a Jari Mercante, ela foi pavimentada, então, aumentou muito o número de veículos transitando ali e o conflito viário, ele é existente. Então, vai ser implantado um semáforo. Agora, a gente vai entrar em contato com o Departamento de Trânsito, a gente já tem uma entrevista agendada aí com o diretor de trânsito, para a gente falar justamente sobre essa questão, né? O que que deve ser feito ali na João Gonçalves, né? E a Maguti Canquite também, né? Ali já é uma situação um pouco mais complexa, é uma rua muito estreita também, é uma rua que tem muito movimento de veículos, ônibus, inclusive de trabalhadores que vão ali para as fábricas, né? Da Suzano, enfim, para siderúrgica também. Então, a movimentação muito intensa de veículos, tanto leves quanto veículos grandes e é uma rua muito estreita. Então, em a Maguti também precisa ser estudada a possibilidade dela ser transformada em sentido único de direção. Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre política, viu, gente? Porque começou a dança das cadeiras no Legislativo de Três Lagoas, vereadores estão trocando de partido visando a reeleição, hoje inclusive tem ato de filiação aqui em Três Lagoas. Já, já nós vamos falar quais vereadores estão deixando seus partidos. Porque agora a gente fala ainda sobre essa questão de trânsito, né? Nós estamos falando bastante sobre esse assunto. Ontem, inclusive, à tarde, aconteceu uma reunião em Campo Grande, o prefeito Ângelo Guerreiro e o secretário geral, o coronel Gil Alexandre, eles se reuniram com o diretor-presidente do DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul, Rodeo Trindade, para discutir os próximos investimentos aqui em Três Lagoas. O coronel Gil Alexandre foi apresentado pelo prefeito, né, ao diretor do DETRAN como novo gestor da pasta e responsável pelo departamento de trânsito da Secretaria de Infraestrutura. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, durante o encontro foram apresentadas diversas demandas visando facilitar e trazer mais segurança aqui ao trânsito de Três Lagoas. O prefeito lembrou que vários cruzamentos estão recebendo obras de pavimentação ou melhorias viárias e necessitam aí de semáforos e sinalizações verticais e horizontais. Ele destacou que de imediato o diretor do DETRAN se comprometeu a encaminhar dez conjuntos de semáforos, enquanto outros órgãos do Estado ainda estão analisando outros pedidos. O prefeito diz que está estudando, está discutindo junto com os técnicos do DETRAN a implantação de outros equipamentos de sinalização para controlar o trânsito, proporcionando aí mais segurança aos motoristas, também aos pedestres, especialmente diante daqueles condutores, né? Motociclistas que não estão respeitando aí as leis de trânsito e provocando acidentes. Então, ontem o prefeito e o secretário-geral, coronel Gil Alexandre, se reuniram com o diretor presidente do DETRAN, aqui de Mato Grosso do Sul, o Deltrindade, lá em Campo Grande, para discutir justamente isso que nós acabamos de mostrar aí na reportagem, né? A necessidade de melhorias, de mudanças em algumas ruas, de se investir em sinalização para evitar aí mais acidentes de trânsito. Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, a gente fala agora sobre cursos, sobre oportunidades, vamos com Israel Espíndola, gente, porque atenção, o Sindicato Rural de Três Lagoas está com oito cursos de capacitação em aberto e são todos os cursos gratuitos, gente, de graça, não se paga nada. O Israel Espíndola tem mais detalhes para a gente. Pois é, Ana, e são cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com parceria, é claro, do Sindicato Rural, aqui de Três Lagoas. E sobre estes cursos, eu vou conversar com o presidente, o Bruno Ribeiro. Bruno, qual que é o objetivo desses cursos ofertados aqui no Sindicato Rural? O objetivo dessa parceria primordial é a formação de mão de obra especializada para a nossa região, para o nosso setor rural. Agora a gente acompanha aí a parte do agro, né, floresta, a gente vê muito precisando dessa mão de obra qualificada. São vários cursos de várias frentes. São vários cursos, vários setores, o mês de março nosso já está encerrado a inscrição, lotou. Nós temos cursos agora para abril, com essa parceria entre Sindicato Rural, SENAR, nós temos parceria com o Exército, a Faculdade Unesp, temos parceria com a Assistência Social aqui de Três Lagoas, o Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico e o Salesiano. Esses cursos todos de formação para o setor rural e cada um com uma bagagem para um setor diferenciado. Agora, Bruno, a gente pensa, as pessoas pensam que é um curso para os jovens, mas a gente também tem curso para os idosos, ou seja, o agro, esse setor rural, vem empregando todas as idades. É um curso voltado para todas as idades, a partir de 15 anos começam com o curso de corte e costura e aí o setor de drone acima de 18 anos, mas assim, de qualquer idade, qualquer pessoa, não precisa ser sócio do Sindicato Rural, não precisa estar ligado também ao segmento rural, se quiser, não, eu quero fazer o curso preparatório para engajar no setor, estamos de portas abertas. O melhor de tudo é que são cursos gratuitos? Todos gratuitos, sem custo nenhum para o aluno. Como é que eu faço, a pessoa deve fazer para se inscrever ou para saber mais detalhes desses cursos ofertados? Procuro o nosso Sindicato Rural aqui, na pessoa da nossa, da colaboradora, a Patrícia, o Sindicato Rural está de portas abertas, segunda a sexta, das sete, fecha às onze, volta a uma, até às cinco da tarde. Vindo aqui vai ter todas as informações, faz a inscrição aqui mesmo, no local, fica aberto. Vamos lá então, para a gente finalizar então, falar esses cursos já para o mês de abril, lembrando que é para o mês de abril, então as pessoas interessadas devem correr para fazer as inscrições. Sim, quem tiver interesse, tem informática base, curso de drone, produção de alimentos saudáveis, informática intermediária, cultivo de mandioca, formação de líderes de equipe, fabricação artesanal de derivados de leite e oratória comunicação assertiva. Todos para o mês de abril, mês de março já está encerrado. Tá certo, Bruno, obrigado pelas informações. Lembrando que esses cursos é preparatório para capacitação, muitas pessoas já saem daqui do sindicato, inclusive já empregados. Ana, volto com você no estúdio. Obrigada, Israel. Olha aí, gente, quantas oportunidades, né? Que bom, todos os cursos de graça, gente, aproveite as oportunidades, jovens, adultos mesmo, gente, você que tem tempo, né, não está trabalhando, tem um tempo livre, procure o sindicato rural, aproveite fazer esses cursos, não só o sindicato rural, como outras instituições, Senai, Senac, tem muitas oportunidades para qualificação profissional. Hoje, inclusive, a gente vai conversar com o diretor do Senac, que vai falar justamente sobre os cursos de qualificação profissional na instituição. Mas voltando ainda a falar sobre o trânsito, né, agora em a pouco nós exibimos aí uma reportagem falando sobre a rua Yamaguti Canquite, a João Gonçalves de Oliveira, os vereadores têm cobrado aí melhorias nessas ruas, inclusive muitos internautas estão interagindo com a gente falando justamente sobre a necessidade de melhorias no trânsito. Eu quero começar lendo aqui o recadinho do Marcel Capiramedi, ele diz parabéns ao vereador Tonhão pela iniciativa de pedir as mudanças no trânsito dessas vias. Já passou da hora de colocar semáforo nos cruzamentos da rua João Gonçalves de Oliveira com a Jari Mercante. A Lilia Mato diz, bom dia Ana, Totó, Avenida Guilhermino Esteves, que é a rua Maria Guilhermino Esteves, com a Antônio Cardoso, tem escola, já pedi, a TV já veio várias vezes, olha aí, atenção do departamento de trânsito, né, a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, dá uma verificada ali na rua Maria Guilhermino Esteves com a Antônio Cardoso, obrigada, viu Lilia? O tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também, ele diz, bom dia Ana, bom dia a toda equipe, olha, não esqueça também da rua Antônio Estevão Leal, aquela avenida de acesso ali pro bairro Paranapungá, né, é uma das maiores geradoras de acidentes, verdade, a rua Antônio Estevão Leal, aquela rua principal ali do Paranapungá, que dá acesso pro Jardim Oiti, Acácias, é uma região bastante complicada, essa também já precisa ser feito um estudo pra mudar o sentido de direção dessa via, porque é uma via que tem um movimento muito intenso, Antônio Estevão Leal, e é uma mão dupla, e ali volta e meia tem acidentes de trânsito, inclusive com mortes, acidentes já foram registrados ali. Obrigada, viu, tenente, pela tua participação. O Adilson Pereira da Silva, ele diz, bom dia Ana, quando será tapado os buracos da Ranufo Marques Leal na BR-262? Tá feio ali entre o posto fiscal e a BR-158. Passei ontem lá na entrada da cidade com a palavra, né, o chefe do DENIT e a vocês do RCN Notícias. Olha, Adilson, a gente vai entrar em contato aí com o Marinho, que é o responsável pelo DENIT, porque eles tinham iniciado aí na semana passada, tinha uma equipe do DENIT ali fazendo manutenção, não sei o porquê que houve a paralisação, mas a gente vai procurar saber como que está o andamento desse projeto de execução de melhorias ali na Ranufo Marques Leal, quando vai ser tapado os buracos aí nessa região da cidade. Obrigada, viu, Adilson? Ali volta e meia é bem complexa aí também essa Ranufo Marques Leal, pela quantidade de veículos pesados que passam por ela, volta e meio o DENIT faz a manutenção, tapa os buracos, mas surgem novamente com a chuvarada, é um movimento muito intenso de veículos, isso deve ser melhorado e resolvido com a obra do contorno rodoviário, essa obra que está em execução, assim que o contorno ficar pronto, aí esses veículos pesados deixarão de passar por esse perímetro urbano da cidade, né? Então deve melhorar um pouco aí essa questão da trafegabilidade da Ranufo Marques Leal. Também quem mandou recadinho pra gente aqui falando sobre o trânsito, deixa eu ver, são tantos recadinhos através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e também através do nosso WhatsApp, deixa eu só ver aqui através do WhatsApp, a Laís Abreu também comentando, né? A Laís Abreu, deixa eu ver aqui quem mandou o recadinho, eu estava vendo aqui falando sobre a região ali do aeroporto também, o pessoal pedindo melhorias na cabeceira do aeroporto em relação ao trânsito, deixa eu só ver se eu acho o recadinho, aqui ó, Eduardo, é isso? Acho que é Eduardo, né? Ele diz, olha, bom dia, estão falando, né, sobre o trânsito, precisa dar uma olhada aqui na cabeceira da pista do aeroporto, não tem via de pedestre nem de bicicleta, não tem, de bicicleta tem a ciclovia, ciclofaixa lá, tem, tem a ciclofaixa sim, que dá acesso pro distrito industrial, agora pra pedestre realmente não, né? Mas até porque não tem um movimento grande de pedestre ali, eles acabam utilizando a própria ciclovia, a ciclofaixa ali, mas tem a ciclofaixa sim, muito obrigada pra você que mandou o recadinho, só que infelizmente tem pessoas que acabam abusando da velocidade nesta rua, né? É, que dá acesso, na avenida, né, de acesso ao aeroporto municipal e que dá acesso ao distrito industrial, avenida Marcolinos, Carlos Garcia de Souza, né? É o nome dessa avenida e muitas pessoas acabam abusando principalmente motociclista, volta e meia a polícia faz fiscalização ali pra evitar rachas, inclusive, mas tá registrado aqui seu recadinho, tá bom, meu querido? Sete em ponto agora, já já a gente continua lendo mais recadinhos, tem vários recadinhos chegando pra gente sobre essa questão do trânsito, é um assunto bem polêmico, né? Muitas pessoas têm pedidos, reivindicações pra melhorar o trânsito da cidade, você pode continuar participando com a gente, falando qual a rua que você acha que precisa de melhoria, pode mandar no 3509-7500 ou através do Facebook do JP News e Facebook da Culturida TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias e ao mesmo tempo pode interagir com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando. Nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, formline móveis planejados sob medida pra você e estoque materiais de construção na Capitão Linto Mancini 3565. RCN Notícias Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Agora, sete horas e um minuto, vamos falar agora de segurança. Você já conhece a Multiserve, que é segurança monitorada e controle de acesso, pois a Multiserve oferece o que há de mais moderno em segurança, em tecnologia e ainda com benefícios incríveis, tá? O monitoramento de alarme com seguro por apenas cento e quarenta reais mensais. É isso mesmo. Além do controle, do monitoramento para prevenir incidentes, caso ocorram, a Multiserve também conta com seguro de roubo e furto, além de seguro de danos com incêndio, com queda de raios, com explosões e tudo isso só vai custar aí no seu orçamento apenas cento e quarenta reais mensais. É incrível, né? Pois a assistência é vinte e quatro horas, os monitoramentos contam com a entrada de pessoas assistida, botão de pânico, apoio de rondas monitorizadas, tem aplicativo no celular. Tá esperando o quê? É só levar o seu monitoramento pra Multiserve que você ainda ganha dois meses de mensalidade. Ó, você vai acessar agora a Multiserve através do 0800-510-15. Ana? Sete horas e cinco minutos, sete e cinco, né? Quando a gente fala sobre o trânsito tem muitas participações, muitas pessoas cobrando aí melhorias, né? Apontando problemas também. O Carlos Bazé, inclusive, viu, Carlos? Obrigada. Ele mandou um recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, até pra gente questionar aí o pessoal do Departamento de Trânsito. Ele diz, olha, no acesso ao shopping pela avenida, é preciso solicitar melhoria na sinalização, pois como está, estão os carros, né? Trocam de sentido de esquerdo para a direita abruptamente devido a uma sinalização estranha no solo. Ele diz ainda, olha, preciso colocar placas orientando o sentido do shopping à esquerda e indicando aos motoristas manter-se à esquerda para conversão. Obrigada, viu, Carlos? A gente vai estar repassando aí pro pessoal do Departamento de Trânsito, viu, a sua sugestão e ali, inclusive, no domingo passado teve um acidente justamente por essa questão que você está mencionando aqui. Muito obrigada pela tua participação, tá bom? A gente daqui a pouquinho continua lendo os recadinhos que estão chegando. Olha aqui, um outro recadinho, José, Josué Cardoso dos Santos. Ele diz, bom dia, tem que ampliar a rua Alba Cândido, entre a rua Egide Tomé e Avenida Ponta Porã, pois na época da Simone Tebbit foi reduzido a rua e agora com a movimentação de caminhões e ônibus no cruzamento com a Egide Tomé, não dá para passar com os carros estacionados. Fica uma loucura. É o recadinho do Josué Cardoso dos Santos, ele pedindo para verificar ali, ampliar a rua Alba Cândido com a rua Egide Tomé, ali na Avenida Ponta Porã, né, naquele cruzamento, porque segundo ele foi estreitada a rua ali, tá complicado para os caminhões e ônibus fazerem o cruzamento e a conversão. Obrigada, viu, Josué? A gente vai repassar também aí para o Departamento Municipal de Trânsito, tá bom? A gente fique à vontade, pode participar com a gente, pode mandar a sua sugestão, pode comentar a respeito do trânsito e outros assuntos que estamos abordando no RCN Notícias desta quarta-feira. Sete horas e sete minutos, sete e sete. A gente fala agora sobre o PROCON, atenção consumidor, você que precisa de atendimento, olha só, nesta sexta-feira, dia 15 de março, que é o dia do consumidor, o PROCON Municipal aqui de Três Lagoas, que é o Programa de Defesa do Consumidor, vai realizar um projeto PROCON itinerante em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor. A ação vai acontecer das nove às quinze horas na Praça Ramstebit. A equipe do PROCON vai ficar em uma unidade móvel adaptada para atender com conforto consumidor, oferecendo mais facilidade de acesso às informações, reforçando direitos e deveres do consumidor. Para mais informações sobre a ação, o consumidor pode manter contato aí no telefone do PROCON, que é o 3929-1819, 3929-1819, ou ir até a sede do PROCON, que fica na rua Orestes Prata Tibere, 1762, no Jardim Primaveril. O atendimento do PROCON é das sete às onze e das treze às dezessete horas. Se você quiser dar uma passadinha lá na praça, né, sábado, é sexta-feira agora, melhor dizendo, dia quinze, dia do consumidor, das nove da manhã até as três horas da tarde, vai ter aquela van itinerante, o pessoal vai estar ali, é, prestando todo esclarecimento e atendimento relacionado ao direito do consumidor. Sete horas e nove minutos, sete e nove, a gente fala agora sobre política, viu, gente? É, porque já começou a dança das cadeiras, foi dado a largada para as eleições dois mil e vinte e quatro, marcadas para o dia seis de outubro, a janela partidária, que é o período quando os vereadores podem trocar de partido, sem prejuízos, né, sem perder o seu mandato, foi aberta na semana passada, com isso, vereadores de olho na reeleição, já começam a migrar para outros partidos. Acompanhe a reportagem. A janela partidária é um intervalo de trinta dias aberto somente em anos eleitorais, em que as pessoas que detêm mandatos eletivos obtidos em eleições proporcionais, como vereadores, por exemplo, podem mudar de legenda sem perder o cargo atual. Em Três Lagoas, pelo menos nove vereadores vão aproveitar esse período para trocar de partido visando a reeleição. Alguns, se permanecerem em suas agremiações, temem não serem reeleitos. E a janela partidária já começa a movimentar o Legislativo de Três Lagoas. Os parlamentares têm até o início do próximo mês para decidir em qual partido vão disputar as eleições deste ano. Em Três Lagoas, as mudanças começam a partir desta quarta-feira. O PSDB é o primeiro partido a anunciar novos integrantes. O partido que tem entre as principais lideranças em Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Ridel, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro e o atual presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, recebem hoje dois vereadores durante evento de filiação. O vereador Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, deixa o MDB e será o mais novo filiado do PSDB. Depois de quase 12 anos no MDB, eu deixo o partido, claro que com muito respeito, com muito carinho e ingressando agora nas filas do PSDB. Você é testemunha, Ana, que eu estou líder do prefeito há um bom tempo aqui na Câmara, líder do prefeito Ângelo Guerreiro. O prefeito Ângelo Guerreiro é do PSDB. Eu fui coordenador da campanha do Eduardo Ridel, que é do PSDB. O deputado que eu tenho vínculo na Assembleia Legislativa, o nosso primeiro secretário é o deputado Paulo Correia, que é do PSDB. O Cassiano, que é o presidente da Câmara e o nosso pré-candidato a prefeito, é do PSDB. Então, houve um convite, até por eu fazer parte desse grupo político, fiquei muito honrado. Tonhão, que já está em seu sexto mandato como vereador, diz que pode dar sua contribuição ao PSDB. O meu passado na política já me credencia a estar entrando nesse partido, então eu fico feliz, fico honrado e quero somar com esse projeto político. Então, eu entro para somar, eu entro para contribuir e dou a minha participação aí com a minha experiência, com a minha capacidade de dialogar, de fazer aqueles atos diplomáticos aqui, para que a gente possa buscar o consenso e traçar o que é melhor para Três Lagos e, consequentemente, para o Mato Grosso do Sul. Então, quarta-feira, às 17h30, no Vieira, toda a população, todos que quiserem prestigiar estão convidados, vai ser um ato múltiplo de filiação, todos agora ingressando no Ninho Tucano. Tonhão não é o único que está deixando o partido. O vereador Marcos Bazé, do União Brasil, também se filia nesta quarta-feira ao PSDB. Eu tenho uma história com essa sigla, sou grato à sigla ao qual estou até hoje, né? Ela nasce lá no antigo PFL, eu era a liderança jovem desse partido, né? Também me tornei liderança do Democratas por muitos anos, cheguei a presidir esse partido, então tem uma história, né, de fidelidade também com esse partido, né, por muitos anos. Depois fomos reeleitos agora na última eleição ainda na sigla Democratas, né? E aí depois ela se torna União Brasil, no meio do processo, mas foi um partido que a gente sempre teve uma base de apoio junto ao governo PSDBista, né? Sempre foi nesse sentido e não é notícia diferente para ninguém. O carinho que eu tenho pelo prefeito Anjo Guerreiro, o carinho que eu tenho pelo presidente Cassiano Maia, recebi esse convite de ambos com um carinho imenso, né? Vinha pensando e chegou um momento agora que é a janela, né, partidária. Então, realmente aceitei o convite, comunico aos meus amigos, familiares, os nossos Três Lagoenses, que vou estar mudando de partido depois de muitos anos. Foi o meu único partido esse anterior, né, tô indo para uma sigla. Para mim também é um momento histórico na vida, né, receber uma nova oportunidade de ir para uma casa também ao qual eu agradeço muito ao prefeito Anjo Guerreiro por esse convite, ao doutor Cassiano Maia, né, eles foram pilares fundamentais para que eu pudesse aceitar esse convite de fortalecer o PSDB. Acredito que eu vou poder somar com esse grupo. É, tá aí então, né, Marcos Bazé e vereador Tonhão deixam os seus partidos, Marcos Bazé deixa o União Brasil, Tonhão deixa o MDB e filiam-se hoje ao PSDB, já visando a reeleição. O evento acontece hoje às 17h30, lá no Vieira Festa, né, são os dois vereadores que anunciaram primeiro essa mudança de partido, mas outros vereadores, gente, também vão deixar as suas agremiações e vão para outros partidos visando a reeleição. É muito cálculo agora, é muita matemática para ver em qual partido eles têm mais chances de reeleição. Amanhã, inclusive, a gente vai saber qual será o futuro do vereador Adriano César Rodrigues e de outros vereadores no Legislativo. Pelo menos nove vereadores devem mudar de agremiação. Ontem, as vereadoras do MDB, Marisa Rocha e a Evalda Reis e o vereador Davis Martinelli tiveram, se reuniram em Campo Grande com as lideranças do MDB para discutir justamente o futuro do MDB em Três Lagos. Pessoal, inclusive, do MDB, aqui estava, os vereadores do MDB insatisfeitos aí com o partido na cidade, eles reclamando da falta de apoio, é, alguns vereadores até falavam em deixar o partido aqui pela falta de apoio, mas ontem me parece que foi tudo acertado, tudo resolvido e o MDB deve continuar com as suas duas vereadoras e deve receber também o vereador Davis de Martinelli, né? Enfim, vamos aguardar. Amanhã a gente vai trazer mais notícias aqui a respeito dessa mudança, dessa troca de partido por parte dos vereadores. Sete horas e quinze minutos, sete e quinze. Olha só, gente, que boa notícia para a Três Lagoas. Obras a gente fala agora porque o governo federal divulgou na semana passada o resultado do novo PAC, né? O resultado de dezesseis das vinte e sete modalidades do novo PAC Seleções 2023, que compreendem os eixos saúde, educação, ciência e tecnologia e infraestrutura social. As dezesseis modalidades são executadas pelos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte e somam vinte e três bilhões de reais em investimentos. No total foram selecionados seis mil setecentos e setenta e oito obras e equipamentos nos vinte e seis estados e no Distrito Federal. Para Mato Grosso do Sul, o novo PAC prevê cento e cinquenta e nove obras. Três Lagoas foi contemplada com a construção de uma escola em tempo integral no bairro Montanini para quinhentos e cinquenta estudantes e um centro de educação infantil no loteamento Portinari com capacidade de atendimento de até trezentas e setenta e cinco crianças em dois turnos ou cento e oitenta e oito crianças no período integral. Três Lagoas também será contemplada com um ônibus escolar e o novo PAC prevê ainda para Três Lagoas a construção de um centro de atendimento físico social CAPS-AD e uma unidade de saúde. São as obras que foram anunciadas aí pelo governo federal para Três Lagoas e que fazem parte do novo PAC, inclusive a unidade de saúde deve ser construída lá no Jupiá, que já tem um posto de saúde, mas deve ser construída uma nova unidade com esse recurso do novo PAC. Sete e dezessete nesta sexta-feira, inclusive, vai acontecer o lançamento de um pacote de obras aqui em Três Lagoas com a presença de diversas autoridades, vai ser na feira central às dezenove horas, na oportunidade a administração municipal vai lançar um pacote de obras no valor de cem milhões de reais, várias obras previstas, como construção de escolas, mais asfalto, drenagem, enfim, obras de infraestrutura, vamos aguardar esse pacote. Falando em obras, sete e dezoito agora, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque uma das obras que a gente anunciou recentemente e que já foi iniciada aqui em Três Lagoas é a de revitalização do terminal rodoviário de Três Lagoas. O Alfredo Neto está no local e traz as informações pra gente agora ao vivo de como que se encontra esta obra, Alfredo, como que está o funcionamento do terminal rodoviário, mesmo com esta reforma. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos. A todo vapor, Ana, dá pra escutar o trabalho das marretas dos trabalhadores já nesta manhã quente de quarta-feira aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas. Aqui as pessoas podem nos acompanhar, aqueles que estão nos assistindo, Ana. Aonde o tabume que está protegendo, da onde ficava a área de espera, os bancos, da lanchonete e também da administração. Esse pedaço foi totalmente isolado, está sendo revitalizado, colocado abaixo e reconstruído, na verdade, pra gente falar aí a grosso modo e a parte dos guichês vão entrar na segunda etapa. Primeiro essa para liberar o espaço e posteriormente aquela, aonde os guichês ainda continuam funcionando e atenderam e ali o pessoal fica aguardando pela chegada dos ônibus. As plataformas ainda continuam operando normalmente, elas não foram remanejadas ou alteradas, apenas aqui aonde foi instalado provisoriamente a lanchonete que funcionava aqui na rodoviária para poder atender a população que chega às vezes tarde da noite, com fome, precisando fazer uma refeição e para depois, Ana, depois que acabar essa reforma estrutural e complexa aqui da rodoviária, vem a tão sonhada, cobrada e desejada para muitos, que é claro, muitos cobram uma nova, um novo local, uma nova rodoviária, mas sabendo aí das dificuldades e também do peso orçamentário para isso, a gente vê que transagosto ganha essa reforma e posteriormente aquela cobrança que muitos pedem que é o cercamento, ela vem posteriormente, assim que esta primeira etapa que é a reforma do terminal rodoviário da área de espera, também de guichês e das plataformas, posteriormente vem o cercamento para poder coibir um pouco aí, tentar evitar que usuários de entorpecentes e pessoas más intencionadas que acabam fazendo aí da praça da Bíblia o abrigo momentâneo deles, aonde acabam trazendo dor de cabeça para usuários aqui do terminal rodoviário, possam trazer um pouco aí de tranquilidade, né? Eles possam evitar de ocupar esse local e trazer problemas para os usuários do terminal rodoviário e também para as pessoas que aqui passam, já que muitas vezes dessas pessoas passam aqui pelo terminal rodoviário para poder fazer às vezes aí as suas compras em cidades vizinhas e vem até o local aonde taxistas ficam aqui, os trabalhadores por aqui ficam que acabam tendo trabalho redobrado por conta dessas pessoas que acabam espalhando sujeira pelo local e deixando colchões, velhos, roupas jogadas em qualquer local e acabam jogando aí as fezes urinas em qualquer local e acaba aumentando o trabalho para esses trabalhadores da PAI que tentam manter a rodoviária, o terminal rodoviário limpo para os usuários. A gente vê que é um trabalho complexo e a prefeitura começou essa reforma, o local já está isolado e lá dentro o pessoal já está colocando tudo abaixo para poder fazer o levantamento ali do que vai ser refeito lá dentro Ana. Exatamente, lembrando né Alfredo que após então a conclusão aí dessas obras o terminal realmente será cercado, terá grade aí, terá uma guarita para controlar o acesso das pessoas no local o que deve inibir a presença desses moradores de rua, desses usuários de drogas aí nessa praça da rodoviária. Obrigada viu Alfredo pela tua participação, Alfredo Neto trazendo pra gente detalhes de como se encontra né as obras do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. Sete vinte e dois, falando em construção ainda gente, um dos principais setores da economia, o da construção civil vive expectativa de crescimento e especialistas afirmam que é um bom momento para construir com os preços dos insumos instáveis. A reportagem é do Israel Espíndola. O setor da construção civil deve apresentar um crescimento de 2,9% em 2024, se comparado ao ano anterior onde o setor cresceu 1,2% em 2023. Dados divulgados pelo IBGE mostram que os novos números para o crescimento do PIB da construção civil ficou em 12,62% em pleno 2021, quando vivemos o auge da pandemia provocado pelo Covid-19. depois caiu em 6,85% em 2022, ano de eleição presidenciável. E agora com o mercado mais estável, vive a expectativa de crescimento, como explica o empresário do ramo de materiais de construção. Eu vejo que a construção civil, ela a economia reage, o primeiro setor a reagir da economia é o setor da construção civil. E da mesma forma ao contrário. Se há uma crise, o primeiro setor a ser, como é que eu vou dizer, a sentir essa crise é o setor da construção civil. Então, assim, hoje eu vejo que está no momento, assim, no meu termo, né? Não está nem aquecido, mas não está frio também. Está um momento legal e para quem quiser construir agora, eu acho que está no momento bom por conta dos preços dos materiais que houve uma queda grande no preço dos materiais. Vejamos o exemplo do aço que serve para a fundação de qualquer obra. Em 2023, o quilo do aço podia ser comprado por R$ 41,90. Hoje, o mesmo aço pode ser comprado por R$ 32,90. Uma redução de 21,47%. Com o cimento, a mesma coisa. Em 2023, a saca de 50 quilos podia ser comprado por R$ 35,90. Atualmente, a saca custa R$ 31,90. Uma redução de 11,14%. Para o construtor Claudecir Aparecido de Oliveira, o setor começou a reagir a partir do mês de fevereiro. Na verdade, esse mês agora, mês de fevereiro e março, deu uma melhorada bem. O pessoal, basicamente, deram uma acordada aí na praça. Melhorou bem, tanto na fabricação da laje, como na construção civil também, não está muito ruim, não. Está melhorando. Para o empresário Érico, este cenário se deve por dois fatores. Houve uma retração durante a pandemia e, no ano seguinte, teve a troca do governo do país. E é natural que os investidores esperam o mercado ficar mais estável. Por isso, se espera que em 2024 o setor reaja e volta a aquecer a economia. Na época da pandemia, como alguns setores pararam, acabou tendo falta de material. E, por isso, a demanda aumentou. Consequentemente, o custo subiu. Matéria-prima importada, PVC, por exemplo, subiu demais. A gente chegou a estar na pandemia com o valor de um tubo de 100, que é um, vamos dizer assim, é um carro-chefe da construção civil. A gente chegou a estar com mais ou menos aí uns 109 reais. Hoje, a gente consegue vender a 59, 69, o mesmo produto. Então, houve uma queda brusca dos preços. Houve um aumento muito grande na pandemia e uma queda brusca agora, nesse momento. Eu acho que agora a gente chegou nos patamares antes da pandemia. Então, acho que agora é a hora de, para quem quiser construir, estava segurando para construir, para investir também, acho que agora é o melhor momento. Porque eu acho que daqui para frente, eu acho, não, eu tenho quase certeza que as coisas vão melhorar e aí vai ter demanda. Tendo demanda, os preços vão começar a subir novamente. E essa reação do setor já mexeu com os preços nas lojas especializadas de material de construção. Neste mês de março, o Procon de Três Lagos divulgou a pesquisa com 63 itens. E a variação de preço é grande, dependendo do material. Para o construtor Claudecir, este ano deve ser estável para as pequenas construções. Na verdade, eu acredito assim que se você tentar melhorar o seu preço cada vez mais, você vai sobreviver. Eu não vejo expectativa de crescimento, não. Eu acho que o pessoal que trabalha certo, honesto, direito, não vai, vai sobreviver, vai, vai conseguir vencer esse ano. Por outro lado, a Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, espera que o mercado formal comandado pelas construtoras e incorporadoras, 2024 deve ser um ano de retomada e o setor vai crescer. Seis horas, seis não, sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, importante, porque tem uma campanha, gente, que pretende reduzir a emissão de gás de efeito estufa aqui no estado. Matheus Adriano tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Matheus, bem-vindo novamente. Obrigado, Ana, bom dia, bom dia a toda nossa audiência. É isso aí, foi lançada aqui em Campo Grande uma campanha que pretende reduzir a emissão de gás de efeito estufa no estado. Essa iniciativa é chamada de Movido pelo Agro e ela foi, ela é original lá de Minas Gerais. A FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, resolveu então trazer esse projeto aqui para o nosso estado em parceria com a Biosul, a Associação de Produtores de Bioenergia. A ideia é incentivar o consumo consciente e a valorização do etanol que é produzido aqui no nosso estado a partir da cana-de-açúcar e do milho, reduzindo assim a emissão dos gases do efeito estufa, já que o etanol é um combustível limpo que não emite monóxido de carbono. O sistema FamaSul já abastece toda a sua frota somente com etanol desde setembro de 2023 e agora com o lançamento oficial dessa campanha, a instituição estende a proposta para colaboradores e prestadores de serviço, chegando a cerca de 900 pessoas. A estimativa é de que juntos percorram aproximadamente 12 milhões de quilômetros em 2024 com o etanol, podendo evitar a emissão de 1,7 mil toneladas de gás carbônico. Essa campanha também contribui com as plantações de cana-de-açúcar e milho, que são as matérias-primas para esse combustível. A safra de cana-de-açúcar 2023 e 2024, por exemplo, e se encerra no próximo dia 31 de março, segue para a reta final com um recorde de 50 milhões de toneladas da matéria-prima que foram processadas na segunda quinzena de fevereiro. Então a campanha movida pelo agro já foi lançada e agora a gente acompanha para ver como vai ser a adesão, né? Muitas vezes a gente vê ali o etanol como combustível mais barato, a gente pensa ali no preço das bombas e a gente esquece também o combustível mais limpo, que é bem menos poluente, né? Com certeza, Matheus. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. 7h30, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora do Hospital Auxiliadora, Totó? Isso mesmo, Ana, vamos lá, vamos falar aqui do Hospital Auxiliadora, que é que tem aquele pronto atendimento de convênios, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, afinal de contas, são cerca de 15 médicos, clínicos, tem também os especialistas, 24 horas, isso mesmo, dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo isso à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. Ah, e são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital, que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7h31 agora, vamos ao intervalinho, na sequência a gente volta para falar sobre cursos de qualificação, já já vamos conversar com o diretor do Senac de Três Lagoas. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formeline Móveis Planejados, sob medida para você e estoque materiais de construção, na Capitão Linto Mancini 3565. O grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença, podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio, ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor, comemore comprando em Três Lagoas, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidrobox. Suco Prats. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. R.C.N. Notícias. Sete horas e trinta e três minutos agora. Sete e trinta e três. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor do Senac, o Ivan Murcia, nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre os cursos oferecidos pela instituição. Ivan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Ivan, hoje como que estamos em relação a cursos oferecidos pelo Senac de Três Lagos? Tem muitas oportunidades? Quais são os cursos? Ana, nós estamos com vários cursos abertos. Temos curso na área de brigada, de incêndio, os nossos carro-chefes, que é o técnico de enfermagem. Tem curso iniciando segunda-feira, está fechada a turma. Tem para mês de maio, mês de junho. Temos curso na área de tecnologia de informação. Nós vamos iniciar na próxima semana também o Volche Desenvolvedor, que é o programa do governo do estado. Então, curso gratuito. Temos 21 alunos matriculados. Então, são vários cursos que a gente tem para poder ofertar, ofertando aqui para o município de Três Lagos, né? Alguns de vocês oferecem a própria instituição, outros por meio de parcerias? Isso. Hoje nós temos, com o próprio governo, esse Volche Desenvolvedor. O que é esse curso? O Volche Desenvolvedor oferece o curso Técnico de Desenvolvimento de Sistema. É gratuito. Bancado pelo governo do estado, pelo OMS Qualifica. Então, vai iniciar agora dia 18. São 21 alunos matriculados. E tem uma duração de mais ou menos um ano e três meses de curso. Esse aluno vai se formar em desenvolvedor de sistemas, porque hoje o mercado está muito aquecido na área de TI. E a gente tem a condição de colocá-lo no campo de estágio em seis meses. O governo vai oferecer uma bolsa, 50 bolsas de estudo, mil reais por mês, para os melhores alunos. E durante o período de curso, o aluno vai conseguir sair no mercado de trabalho. Ele vai desenvolver sistemas, ele pode trabalhar em home office. Então, as oportunidades para esse profissional hoje no mercado estão muito aquecidas. Então, o governo pensando nessa necessidade, até que a própria pandemia trouxe, de trabalhar com mais tecnologia, ele trouxe essa possibilidade para ofertar esse curso gratuito à população. Aí atende bastante os alunos do ensino médio. A maioria dos alunos que estão em sala hoje são todos alunos do ensino médio. Quem que está cursando o ensino médio? Cursando o ensino médio eu já tenho feito. Então, a gente tem hoje, são 16 alunos do ensino médio e 5 alunos de público geral que foi aberto. Foi feito um processo seletivo, do processo que credenciou 21 alunos e são os que a gente vai iniciar agora, no próximo dia 18. E é interessante, né? Você vê os governos, enfim, vários programas estão dando até bolsas justamente para manter o aluno ali. Porque muitas vezes oferece esses cursos, quando não tem nenhum benefício, algum auxílio, eles acabam não participando, né? Tem uma forma de segurar, oferecer essa bolsa de mil reais para que o aluno realmente conclua o curso, né? Com certeza, é um incentivo. E também tem ainda pela Fontrabe, né? Então, a Casa do Trabalhador tem credenciado, enviado o ofício pedindo o curso. Iniciamos na segunda-feira na sessão comercial um curso de extensão de cílios, em parceria com a sessão comercial. Esse curso termina agora sexta-feira. Hoje, quinta e sexta, vão terminar no Senac, por conta da infraestrutura, a gente precisa de ar condicionado. Então, assim, são vários cursos. Já fizemos o curso de técnicas de corte de carne. E tem já um curso programado para início de abril, que é o operador de caixa, para atender o mercado. Então, a ideia da Fontrabe é ofertar cursos que tenham uma demanda de mercado. Então, esses alunos vão se formar e já vão sair praticamente encaminhados ao mercado de trabalho. Uma demanda que está vindo de uma empresa de supermercado, atacadista, que a gente vai formar esses alunos para poder atender a essa demanda específica. Então, assim, são várias oportunidades que tem hoje, não só em Tres Lagos, como em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Pois, a gente vê que hoje mudou muito. Antes, para você fazer um curso, você tinha que desembolsar a valor alta. Hoje, a gente vê cursos gratuitos sendo oferecidos e, ainda assim, alguns com dificuldades para preenchimento de vagas, né, Ivan? Exatamente. Nós temos hoje uma estrutura de portfólio de custos imensa. O Senac de Tres Lagos oferece vários cursos e, dentre eles, alguns são o nosso chamado PSG, que é o Programa Senac de Atuidade. Iniciamos segunda-feira uma turma de assistente administrativo gratuito. Em alguns cursos, às vezes técnico também, a gente oferece algumas vagas gratuitas, mas isso é na tentativa de fechar a turma para não cancelar. A gente abre a turma com a previsão de data de início e de término, só que a gente vai comercializando. Se eu não fechar um ponto de equilíbrio com 70% da turma, eu preciso adiar. E, às vezes, se eu ficar adiando, eu vou perdendo os alunos que estão se matriculando na primeira leva. Então, a gente está fazendo aqui, a gente está ofertando vagas gratuitas para poder completar essas turmas para dar a sequência no curso e atender as pessoas que estão com interesse nesse curso. Bom, mas tem outros cursos também que o Senac tem oferecido. Técnico de Enfermagem é um dos que vocês conseguem um número muito grande de alunos de inscritos, né? Graças a Deus, o nosso técnico de Enfermagem, antes de terminar o curso, os alunos já são praticamente contratados. É um curso com bastante visibilidade. Tenho reconhecimento por parte dos nossos parceiros, o hospital, a nossa auxiliadora, Cacemes, o Hospital Regional Magistro Tomé. Todos eles são públicos que a gente tem o campo de estágio para poder estar encaminhando os nossos alunos, como também são os futuros empregadores. No campo de estágio, o aluno consegue se vender. Então, ele mostra para quem veio, tem a chance de mostrar ao empregador que ele é um profissional gabaritado. E nessa condição, às vezes, antes de terminar o curso, quando ele sai auxiliar de enfermagem, que é uma primeira saída no curso, o hospital já vem e já contrata ele. E quando ele se forma, ele passa a ser um técnico de enfermagem. Ou seja, tem campo, tem uma demanda muito grande e por isso que a procura é grande, né? Com certeza. A área de saúde está muito aquecida, né? Então, todos os técnicos que a gente está formando de enfermagem, se não estão trabalhando, é por uma questão pessoal de não querer uma outra oportunidade que surgiu. Mas todos que estão aqui, graças a Deus, a gente consegue inserir uma média de 80% dos alunos formados no mercado de trabalho. Que maravilha! Qual que é o horário de atendimento de funcionamento do SENAC? A área de atendimento começa a partir das 8 horas, vai até as 18, mas a unidade fica aberta até as 10. Qualquer horário de as 8 às 10, com exceção do horário do almoço, que é das 11 às 1, a pessoa pode procurar a unidade, vai ter alguém para poder atender e passar informações sobre os cursos que a gente tem para ofertar. Alguns cursos de manhã, outros à tarde, outros à noite. Graças a Deus, a gente está com os três turnos rodando. Então, nós temos cursos de aprendizagem e agora no mês de junho vai retornar, vai abrir novas turmas de aprendizagem profissional comercial. O que é isso? São os cursos que a gente oferece, gratuito para a população e gratuito para as empresas. Então, o Ministério do Trabalho vem e autua as empresas que têm necessidade de contratar aprendiz e eles têm que contratar, contratam e matriculam no curso no SENAC. Vão ser quatro turmas abertas agora para o mês de junho e iniciam as turmas. Que maravilha! Ivan, obrigada pela tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade e queria passar para a população. Qualquer pessoa que tem interesse em algum tipo de formação profissional ou pensa em mudar de profissão, procura o SENAC. Se a gente não tiver o curso montado na nossa agenda, a gente tem a condição de preparar isso de acordo com a demanda. Então, a Avenida Antônio Trajano, 216, procura o SENAC lá, a gente está à disposição para atendê-los. Obrigada, Ivan. Então, a gente conversou com o diretor do SENAC de Três Lagoas, o Ivan Murcho, falando sobre os cursos de qualificação profissional. 7h40, gente, falando ainda sobre a sessão de ontem na Câmara Municipal, um grupo de servidores do Estado aposentado já compareceu ao Legislativo para protestar contra o percentual que tem sido descontado pela Previdência dos seus salários. Acompanhe a reportagem. Com faixas e cartazes, servidores aposentados lotaram o plenário da Câmara Municipal para protestar contra o desconto de 14% nos salários e pensões, fruto da reforma previdenciária no Mato Grosso do Sul. Nosso objetivo hoje é reivindicar a retirada dos 14% da nossa Previdência que foi implantada no governo anterior. E isso vem trazendo grandes transtornos para os aposentados e pensionistas. Os servidores aposentados do governo do Estado esperam sensibilizar o governo do Estado com essas mobilizações. Aqui em Três Lagoas, eles se reuniram com alguns vereadores para pedir apoio nessa causa que eles reivindicam. Os manifestantes pedem a intermediação dos vereadores junto aos deputados estaduais para que esse reajuste seja retirado das aposentadorias, pois anterior à decisão do governo passado, eles não pagavam esse percentual. Antes, nós pagávamos 11% do que excedia a Previdência. E nós pagamos a Previdência a vida toda. E no ano de 2020, o governador colocou essa alíquota de 14% tributando desde um salário ao salário máximo do funcionalismo público. Ou seja, nós pagamos uma vida toda a Previdência e agora a gente continua pagando a Previdência e nós não vamos aposentar mais. Entendeu? Então, nós pedimos, nós vemos aqui na Câmara, sensibilizar os vereadores para que eles possam procurar as suas lideranças na Assembleia Legislativa, bem como no governo, para retirar esses 14% da nossa folha de pagamento. Em todo o Mato Grosso do Sul, são quase 30 mil servidores aposentados e pensionistas. Hoje, nós somos em média de 29 mil aposentados, entre aposentados e pensionistas. Em Três Lagoas, eu não tenho esse número, mas hoje nós estamos aqui mais ou menos em 90 manifestantes aposentados e pensionistas. 7 horas e 43 minutos agora, 7h43. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre saúde, gente. Porque evitar a maternidade na adolescência ainda é um desafio para a família, educadores, profissionais da saúde. E em Mato Grosso do Sul, em média, 6 mil jovens ficam grávidas a cada ano. A maioria tem entre 15 e 19 anos. Uma situação que impõe uma responsabilidade precoce sobre essas jovens. Interrompe uma fase importante da vida, que é a do aprendizado escolar, e chega até a trazer risco à saúde. A gravidez na adolescência é o tema da reportagem especial de hoje. O repórter Emerson Willian conversou com a equipe de um projeto municipal que busca a prevenção da gravidez precoce. E também conheceu a história de uma mãe que viveu essa experiência aos 16 anos. Acompanhe. Paula é mãe de dois filhos, frutos de uma gravidez não planejada. Ainda jovem, ela conheceu o atual marido e engravidou aos 15 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, né? Porque eu não tinha experiência de nada e eu e meu marido, na época, não tinha nada. Mas só tinha ficado e aconteceu por um erro. Aí, só que aos poucos fui aceitado, mas foi bem difícil. É muito difícil você ter 15 anos e descobrir que você está grávida. E ainda eu não tinha rede de apoio, porque minha mãe morava em outro estado. Eu só tinha dois irmãos aqui na cidade. Eu não tinha ninguém. Foi muito difícil, muito difícil. Para aceitar e tudo. Sem o apoio da família, Paula conta que seu psicológico ficou muito abalado e pensava em tudo no pior que podia acontecer. Ela não conseguiu concluir os estudos e nem arrumou o emprego. Ao longo dos anos, dedicou a vida para cuidar da casa e dos filhos, enquanto o marido ficou responsável pelo lar. A responsabilidade por duas vidas, além da dela, a transformou em uma outra pessoa. Mas agora, Paula quer ter objetivos para si mesma. Você tem que mudar sua vida completamente. Você praticamente não sabia de nada da vida e do nada. Uma responsabilidade enorme, 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 enorme. Eu mesmo tive que mudar da água para o vinho e tudo. Você não consegue fazer mais nada, te priva de tudo. Você tem que viver a vida só para aquilo ali. Você não tem mais vida praticamente para nada. Ainda quando vai crescendo, ainda facilita um pouco. Mas igual no meu caso, que aí crescendo, ainda arrumei outra. E é difícil. Te priva de tudo. Porque eu só posso arrumar um serviço no tempo que as crianças estão na escola. Tipo, se for um serviço que for à noite, vai ser mais difícil para mim. Eu acho que vai ser reduzida as possibilidades de serviço. Para mim, que já tenho dois filhos e sou nova, eu acho que não vou conseguir mais tão fácil. É muito gostoso ter filhos. É muito bom. Só que a vida de ficar só dentro de casa, cuidando de filho e cuidando de casa, não é boa. Não é boa mesmo. A responsabilidade de criar uma criança pode desencadear uma série de consequências negativas nos adolescentes. A cobrança e a sobrecarga para desempenhar uma função pela qual não estão preparados pode gerar impactos emocionais e transtornos psicológicos. A neuropsicóloga Cláudia Moreira avalia que essa é uma fase de descobertas e não de tamanhas responsabilidades. A adolescência é uma adolescência. Então, a adolescência é uma fase de transição para chegar na fase adulta. É a terceira grande fase do ser humano. Então, a adolescência é um preparo. É onde ali o adolescente vai começar a se envolver com o sexo oposto para ter as experiências de relacionamento. E treinando essa comunicação, treinando as emoções, treinando ali e desenvolvendo a percepção de si mesmo como ser digno e valoroso. E entrando em contato com o sexo oposto para desenvolver essas habilidades, para chegar na fase adulta preparado. A adolescência não é uma fase de sexo. Sexo na adolescência, não. Então, assim, normalizaram o sexo na adolescência, mas isso nunca foi normal. Então, na adolescência é uma fase de transição. É fase de namoro. É fase de conhecer os outros adolescentes, grupos, interação. O caso de Paula, que teve os filhos acompanhada do marido, faz parte de uma minoria. Em grande parte, os pais não assumem a responsabilidade que recai toda sobre as mães jovens ou para a família delas. A neuropsicóloga avalia este fator como um problema estrutural da sociedade. Nós temos uma carência, uma deficiência muito grande de maturidade psíquica e emocional na sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira ainda não trabalha com informações, com conteúdos de preparo para trabalhar e maturar o emocional e psicológico da população. Então, o nosso sistema ainda é muito falho nisso. Às vezes, o ser humano cresce fisicamente, mas o emocional e psicológico está imaturo. Muitas vezes, por isso que a gente vê os comportamentos de fuga, de não assumir responsabilidades. Não está pronto. E outra, a cultura brasileira, muito machista, preserva o homem. Isenta o homem de assumir responsabilidades, como se ele não tivesse culpa de nada. Mas isso é algo que tem que ser desconstruído com urgência. A criança, quando não é assistida devidamente pelos pais, pode crescer e se tornar uma pessoa dependente emocional, com dificuldades de reconhecer o próprio valor, desenvolver sintomas de ansiedade ou depressão e se tornar um adulto agressivo. A falta de preparo para uma mãe adolescente também traz consequências físicas para ela e para o bebê em desenvolvimento. Por não ter o conhecimento adequado sobre a responsabilidade que deve ter com o próprio corpo e com a gestação, acaba deixando de fazer o pré-natal, que é essencial neste processo e é ofertado gratuitamente pelo SUS. A ginecologista e obstetra Liliane Mariano orienta sobre a necessidade de realizar estas consultas. A gente tem que considerar que toda gestação na adolescência é uma gravidez de alto risco, porque o corpo da mulher muitas vezes não está formado por completo. Então, durante essa gestação na adolescência, às vezes pode acontecer dela desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta, diabetes estacional. A gente sabe também que aumenta o risco de parto prematuro, ou seja, do bebê nascer antes da hora. E muitas vezes, quando acontece esse tipo de evento, acaba com um desdobramento ruim. Pode ter tanto a morte do bebê quanto da mãe. Então, a gente considera que a gravidez na adolescência requer um cuidado mais atencioso para aquela fase que a mamãe vai passar. O procedimento é composto por oito consultas essenciais que acompanham o desenvolvimento do feto e a saúde gestacional da mãe. Por ser considerada uma gravidez de alto risco, a criança pode nascer com doenças decorrentes da gravidez precoce. E as pesquisas apontam que crianças que nascem antes com baixo peso pode ter algumas alterações, como déficit de atenção, autismo. Então, por isso que é importante a gente prevenir a gravidez na adolescência, prevenir o parto prematuro, para não ter um risco de, mais para frente, descobrir esses outros tipos de alterações quando o bebê nascer. Em 2022, seis bebês nasceram de meninas com idade entre 10 a 14 anos aqui em Três Lagoas. Outros 243 nasceram de mães adolescentes com idade entre 15 a 19 anos. Destes, quatro morreram por decorrência de diversos fatores. Devido ao alto número de gravidez não planejada em meninas menores de 18 anos, a unidade de saúde do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, desenvolveu um programa de implantação do DIU intrauterino. Qualquer adolescente em idade fértil pode ter acesso ao dispositivo. O DIU é um dos principais métodos anticoncepcionais e está disponível de forma gratuita pelo SUS, como explica o coordenador da unidade, Fernando Garcia. E aí nós começamos a desenvolver estratégias oferecendo o teste de gravidez mais rápido e a implantação também do DIU de cobre aqui na unidade, que é implantada por um médico clínico e pela nossa médica ginecologista. Então, se a paciente tem a vontade de colocar o DIU, ela pode procurar as agentes comunitárias, as enfermeiras ou até mesmo eu aqui na unidade e nós vamos estar agendando o exame de sangue para que comprove que ela não está grávida para que aí a gente possa fazer a inserção do DIU. Mas ainda existe o medo de colocar o DIU, porque muitas mulheres acreditam que dói, porque é um procedimento invasivo, porém toma medicação, é aplicada anestesia local, então isso já diminui a dor. Pode acontecer de algumas mulheres terem mais sensibilidade do que outras, porém a questão de você ficar livre para ter a sua vida sexual tranquila, sem o medo de uma gravidez não desejada ou de você esquecer de tomar medicação, é muito mais confortável para essa mulher. O dispositivo ainda é cercado por mitos sobre a sua implantação e até mesmo sobre a funcionalidade. Mas o coordenador afirma que a equipe de saúde da unidade está à disposição para esclarecer as dúvidas. Nós temos uma médica especialista aqui na nossa unidade, que ela pode estar, a gente marca uma consulta, conversa, nós podemos fazer roda de conversa, onde essas mulheres podem estar tirando as dúvidas dela. Por exemplo, eu tenho a intenção de colocar um DIU, mas eu tenho medo, eu acho que eu posso ficar estéreo, ah, o DIU pode dar câncer, ah, eu acho que vai doer. Então são dúvidas que se essa mulher tem, ela pode estar conversando com a equipe de saúde nossa, nós vamos estar acolhendo, orientando e acompanhando essa mulher, desde o momento que ela coloca o DIU, até ela tem que fazer um exame depois para ver se o DIU foi bem colocado, se ela não está sentindo algum desconforto. Então a gente, além da inserção, nós fazemos o acompanhamento e orientação a essa mulher. Pois é, gente, sobre esse assunto, sobre a gravidez precoce, a gravidez na adolescência, nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Gerso Vassoffi, que tem informações para a gente sobre esse assunto na capital. Gerso, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, e para todos aí em Três Lagoas, pois é, hoje também estamos repercutindo esse assunto aqui em Campo Grande, eu vou levar para vocês um pouco do que já é feito aqui na capital, tá? O atendimento relacionado à prevenção da gestação não desejada na adolescência é feito aqui em Campo Grande, em geral, dentro do fluxo de atendimento à saúde integrada da mulher, tá? E também pelo programa Saúde na Escola, onde equipes das unidades vão até as escolas credenciadas aí com orientações sobre diversos assuntos relacionados à saúde das crianças e, entre eles, também, a gravidez precoce. Então, nesse sentido, aqui na capital, a política de prevenção à gestação na adolescência é tratada através da educação. Então, esse é o meio principal aí utilizado. Bom, agora falando da gestante adolescente, tá? O protocolo, então, de atendimento segue o mesmo da gestante em idade adulta, sendo feito acompanhamento pré-natal com, pelo menos, aí, seis consultas intercaladas entre o atendimento médico e com o profissional de enfermagem também durante todo o período da gravidez, tá? Caso a paciente, então, seja classificada como risco regular, este atendimento poderá ser feito na própria unidade de saúde. Caso seja uma gestação de alto risco, ela é encaminhada para o atendimento especializado. Bom, só finalizando a minha participação com vocês, também cabe ressaltar que todos os métodos, assim como foi mostrado na reportagem, todos os métodos contraceptivos não definitivos são oferecidos para as adolescentes, tá? Aqui em Campo Grande também, podendo, inclusive, ser feito a colocação do dispositivo ultra-interino nestas meninas. Bom, eu estou, nesse momento aqui, Ana, na USF Copa Vila 2, uma região aqui da capital. Estou em uma unidade, então, de atendimento aqui, para saber um pouco mais sobre como está sendo esse atendimento. Eu vou conversar aqui com uma gerente técnica do Programa de Saúde da Mulher, Stephanie Uchoa. Eu vou fazer essa entrevista com ela, já, já, agora, após a minha entrada ao vivo com vocês. Então, eu vou ter mais informações sobre como é feito esse atendimento, como está atualmente esse panorama da gravidez precoce aqui em Campo Grande. Então, todas essas informações eu vou conseguir já, já. E lembrando, para quem quiser, todos esses detalhes depois, é só conferir lá no nosso portal RCN67, Ana. Perfeito, Gerson. Muito obrigada, viu, pela tua participação. E quem quiser acompanhar, saber um pouco mais sobre esse assunto, é só ficar ligadinho aqui na TVC, né? Logo mais, depois do RCN Notícias, tem o programa CBN Campo Grande, que vai trazer essas e outras informações. Quem fica pela Rádio Cultura, né, vai ficar na companhia da Larissa, com muita música, informação, entretenimento. Mas quem quiser saber um pouco mais de notícias, segue pela TVC, que a gente segue falando sobre esse assunto com a equipe de Campo Grande. O Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Já imaginou aí ter a casa dos seus sonhos? Pois é, na estoque materiais de construção, o seu sonho pode se tornar realidade. Aliás, a estoque, o nome já diz, tem um estoque completo de materiais de construção, de acabamento e tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. Não perca a chance também de ganhar a casa dos sonhos, tá? Em outubro, o grupo RCN e a Estoque Materiais de Construção vão estar sorteando aí uma casa incrível para você e para a sua família. Compre na Estoque Materiais de Construção, você vai preencher o cupom virtual e concorrer à Casa dos Sonhos. Visite a Estoque Materiais de Construção, saiba como participar. Casa dos Sonhos pode ser sua. Estoque Materiais de Construção, onde seus projetos se tornam realidade. Fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, pertinho de Cristo. Ana? 7h58 e hoje nós recebemos muitos recadinhos a respeito do trânsito em Três Lagoas. Foi um dos assuntos que a gente abordou no início do jornal. Infelizmente, não deu tempo da gente ler todos os recados, mas amanhã a gente segue falando um pouco mais sobre o trânsito. Amanhã eu continuo lendo os recadinhos que chegaram através do WhatsApp da Cultura e da TVC e também através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Só quero deixar registrado aqui o recadinho da Margarete Lopes. Ela diz, olha, não adianta nada semáforo na João Gonçalves de Oliveira com a Jari Mercante, né? Que ainda não terminou. Se o povo mesmo não respeitar o semáforo, essa rua tem que continuar sendo mão única até a Jari Mercante. Em relação à rua Alba Cândido, onde está a internauta Faloa hoje no programa, né? Ela diz que tem a necessidade de pintar a calçada, inclusive ali da padaria existente na esquina, né? Porque acaba atrapalhando o trânsito ali na Vila Piloto. E tem que colocar placa ainda proibida estacionar. Aí resolve. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. A todos vocês, gente, que mandaram recadinhos. Muito obrigada. Na medida do possível, a gente vai respondendo, vai buscando aí respostas junto às nossas autoridades sobre esse assunto. E amanhã a gente segue falando sobre essa questão do trânsito, tá bom? Muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência, pela tua sintonia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia pra você e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Forme Line Móveis Planejados, sob medida pra você. E estoque materiais de construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias As empresas que você ouve a partir de agora, apoiam e acreditam na sua cultura. Cultura! Cultura! Tudo de bom! Tudo, tudo, tudo de bom! Tudo, tudo, tudo de bom! Seu Sabadão aqui na Cultura é... Que marcaial foi para nós! Tudo de bom! ロ Inspeção! Você falou de bom! Não vou transporteariado para você. Por isso, ele está nacionada. Vamos precisarerno! Omтяhar! Motícias Apoio Nacional é uma cultura Então 99 para que pleasure dos sistemas... Legenda por Sônia Ruberti